Se você perguntar para um brasileiro. Brasileiro, qual é a diferença entre procurar e buscar? O brasileiro vai olhar para a sua cara e... Cara, que tipo de pergunta é essa? Ou seja, você está querendo me deixar doido? É isso aí, pessoal. Decidi fazer esse vídeo aqui esclarecendo essa grande dúvida que eu vejo que vocês têm em português, que se resume ao verbo buscar, pesquisar, investigar e procurar. Lembre-se de ficar até o final do vídeo para você também aproveitar o conteúdo extra que eu tenho para você. Então eu estou começando com buscar. Buscar em português, você pode falar de buscar uma pessoa como sinônimo de pegar alguém. Por exemplo, eu tenho que ir na universidade pegar o meu irmão. Eu posso falar que eu tenho que ir na universidade buscar o meu irmão. Ou também buscar pode ser usado como sinônimo de encontrar. Então eu posso falar, busque uma maneira de fazer isso da melhor forma. Mas Felipe, como assim? E como eu vejo lá no Google, quando eu estou na internet, eu vejo busca como búsqueda, como na búsqueda? Então você tem o seu navegador, Chrome, Firefox, Safari e você pode usar um buscador. Você não usa um procurador. Qual é o seu procurador? Ou qual é o procurador que você usa? É Google? Não, é o buscador, que é a ferramenta de busca que você usa. Mas também você pode ter a frase que a PF fez uma operação de busca e apreensão. A PF fez uma operação, a Polícia Federal fez uma operação gigante de busca e apreensão. Ou seja, de busca, a gente está procurando alguém, a gente está buscando alguém para apreender isso. Uma busca e apreensão. Você pode prender alguém ou pode prender algo. Busca e apreensão. E você com espanhol, como língua nativa, lembrou, né? Então você é como se busca. Como alguém se busca essa pessoa. É um assassino, é um criminal. Em português seria procura-se. Essa pessoa, ela é procurada, entendeu? Ela está sendo procurada. Estão buscando, lá estão buscando. A gente não fala busca-se ou ela está sendo buscada pela polícia. Não, está sendo procurada pela polícia. Então nesse caso de ser busca, seria procura-se, ok? Mas a gente vai chegar mais nesse detalhe aí, que é no procurar. Agora chegando no pesquisar, o pesquisar, ele sempre vai estar mais associado com algo mais profundo, mais detalhado, mais minucioso, entendeu? Quando eu vou comprar alguma coisa no supermercado e eu estou olhando aqui e olhando aqui, os dois produtos, eu não estou pesquisando, entendeu? Eu estou somente olhando, eu estou vendo aqui, eu estou comparando. Não é uma pesquisa. Uma pesquisa seria se eu saísse em cinco supermercados diferentes, fazendo a anotação dos preços de todas as coisas. Então isso seria mais como uma pesquisa. Variação de preços nos supermercados, nos alimentos básicos da casa. Então você faz uma pesquisa, faz um estudo mais minucioso e aqui está o resultado da minha pesquisa. Olha só, a pesquisa que você fez, é uma pesquisa. Você também pode até usar, assim, para soar mais brasileiro, que vai dar uma pesquisada, ok? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso e depois eu te falo. Tipo, dá uma olhada aí, vai pesquisar, mas também não é tão pesquisado assim, não é tão profundo. É dar uma pesquisa, digamos, 30% de uma pesquisa. Não esquecendo também da pesquisa de campo, ok? Que é aquela pesquisa que você faz na sua área de trabalho. Se eu estou terminando a universidade de veterinária, digamos, a universidade de advocacia, eu posso fazer uma pesquisa de campo direcionado para a minha matéria, né? Direcionado para o meu curso. Ou seja, é um nicho, entendeu? É nesse nicho. É uma pesquisa de campo. A definição seria a observação, coleta, análise e interpreta... e interpretação de fatos e fenômenos. Nossa, é uma pesquisa de campo. Você vê que é uma coisa bem mais elaborada, né? Bem mais carregada de informação. E a pessoa que pesquisa é um pesquisador, ok? Ou uma pesquisadora, no caso de ser mulher. Chegamos no investigar, ok? Investigar, geralmente, a grande maioria das vezes, vai estar associado com a investigação policial, ok? Algo que aconteceu e as pessoas estão investigando sobre isso. Estão vendo os vestígios do que aconteceu. Estão seguindo pistas para chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu. Está sendo feita uma investigação sobre o político, tal, tal, tal. Eu achei curioso em espanhol, porque falando pelo telefone e conversando com o atendente, eu falei que estava com problema na internet. E ela falou... Sí, sí, voy a investigar a ver qué es lo que pasa. Voy a investigar a ver qué es lo que pasa. Em português, nós não falaríamos que a gente vai... Eu vou investigar para saber o que está acontecendo. Não, falaria o quê? Eu vou dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Vou averiguar o que está acontecendo, vou olhar, vou prestar atenção no que está acontecendo para chegar a uma conclusão, para saber o diagnóstico disso. Então é isso. E um detalhezinho aqui sobre a investigación científica en la universidad. La investigación científica seria a pesquisa científica. Investigação científica, o estudante na universidade não faz uma investigação científica. Você pensa logo que é algo policial. Algo assim que está mais, sei lá, serviço secreto e tal. É investigação científica. Agora a gente chegou no verbo que quer ser tudo. Quer ser buscar, quer ser investigar, quer ser pesquisar. É um verbo que se aplica em várias situações. Minha recomendação que eu falo para vocês é prestar atenção quando vocês encontrarem essas palavras e ver o contexto que elas estão sendo empregadas, ok? E fazer a anotação desse contexto. Ah, essa frase, tá, 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 ok, beleza. Outra frase, ok. Então você pode dizer, eu não encontro minha carteira. Deixei aqui em cima e não estou encontrando minha carteira. E alguém fala, você já procurou embaixo da cama? Ah, nem procurei embaixo da cama. E quando eu procuro embaixo da cama, eu acho a carteira. Lembra daquele, dá uma pesquisada? Você pode dar uma buscada, dá uma pesquisada, dá uma investigada. Você pode dar uma procurada também, ok? Já deu uma procurada lá na sala, para ver se você deixou a carteira, talvez lá no sofá, alguma coisa embaixo da almofada. Ah, não, 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 vou dar uma procurada lá. Outra situação seria, procure uma maneira de resolver isso. Procure uma forma de resolver isso. Procure um jeito de resolver isso. Procure, né, de encontre uma maneira. Busque uma maneira de fazer isso. Você pode ver que o procurar pode ser encontrar nessa situação, que ele encontre uma maneira de resolver. Procure uma maneira de resolver e pode ser buscar também. Busque uma maneira de resolver isso. Ou também você pode falar, eu sempre procuro evitar esse tipo de pessoas. Eu sempre procuro evitar esse tipo de pessoas. Eu sempre tento evitar esse tipo de pessoas. Eu sempre faço o possível para evitar esse tipo de pessoas. Olha só, super comum uma situação que você pode estar com seus amigos, decidindo algo, querendo decidir um lugar para sair, algo para comer, uma cidade para ir, para conhecer. E a pessoa fala, cara, procura aí na internet alguma coisa para a gente fazer? Dá uma procurada aí, dá uma pesquisada. Dá uma investigada não, ok? Dá uma olhada também, a gente fala. E você pode responder. Ah ok, pessoal, vou dar uma olhada e eu falo para vocês. Eu vou dar uma pesquisada e falo para vocês. Pesquisada, rapidinho, ok? Não é uma pesquisa de outro mundo. Dá uma pesquisada ali, vou dar uma pesquisada. Vou dar uma olhada, vou dar uma procurada. Ok, galera, eu sei que é um pouco enrolado isso dessas palavras, porque parece muito e até mesmo se você perguntar para um brasileiro. Brasileiro, qual é a diferença entre procurar e buscar e encontrar? O brasileiro vai olhar para a sua cara e... Cara, que tipo de pergunta é essa? Ou seja, você está querendo me deixar doido? Então basicamente, a ideia é que você possa se dar conta de várias situações que são usadas. Como eu falo para vocês, ver na prática, sempre que essas palavras forem usadas e prestar atenção. Não é somente ler, é se dar conta também. Memorizar aquilo, é aprender de verdade. Repetição é muito importante, ok? Já chegando aqui no finalzinho do vídeo, espero que você tenha aprendido muito. O extra, como sempre, para as pessoas que ficaram até o final. Então vamos lá. Quando você precisa saber a resposta para algo muito rápido, por exemplo, na rede social, tanta gente na rede social, você tem o seu público, tem a sua audiência, e você quer decidir qual é o tipo de conteúdo que você vai publicar para a sua audiência. Então você vai criar uma enquete. Pessoal, qual é o tipo de conteúdo que vocês preferem? Vídeo, áudio, frases, tá, tá, tá. Então as pessoas respondem rápido e no mesmo momento, você já obtém aquela informação. Você já está fazendo uma pesquisa, digamos, mais suave, mais simples, direta no público, no seu público, entendeu? A enquete é algo mais simples, mais rápido. Ou seja, a simples resposta disso já traz o resultado do que está sendo analisado. É diferente da pesquisa, porque a pesquisa, eu posso ter a pesquisa, mas com toda a informação, eu ainda não tenho a solução. Eu ainda tenho que fazer um estudo disso. A enquete, não. A enquete já dá a resposta direta, já. O que eu deveria fazer no próximo vídeo? Isso, 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 isso. E a galera, esse, 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 tá, 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 tá. O quê? Ganhou, letra B. Ganhou a opção, tal. Então é mais direto, entende? A pesquisa não quer dizer que você tem a solução, porque ainda tem que ser analisada. A enquete já é direta, já chega na resposta de cara. O que você estava procurando, já tem a resposta. Ok, galera, é isso aí. Vídeo um pouquinho longo falando sobre isso, mas eu falo para vocês que os vídeos longos são bons, porque vocês aprendem mais, ok? Aprendeu alguma coisa? Gostou? Quer mais vídeos? Compartilhe com seus amigos, deixa o likezinho aí, ativa o sininho também, para você não perder as novidades, ok? Eu estou em várias redes sociais, se conecte nas redes sociais e fique de olho nos novos materiais, mais conteúdo que eu estou colocando aqui para vocês, ok? Grande abraço e até mais. Fui! A Polícia Federal fez uma... Apro!